Recentemente o prefeito municipal Fabiano Dallavalli, ele se reuniu com uma equipe da CINFRA que foi discutido e protocolado o projeto para a MT-299 uma vez que esta situação já vem ser falado aí há bastante tempo. Prefeito municipal esteve nesta semana com o deputado estadual Ninio para exatamente falar sobre isso, protocolar isso porque existia aí uns pré-requisitos. Agora com toda a documentação em dias, com todas as exigências do estado, esta protocolação através da CINFRA, através do deputado Ninio inclusive nós estamos acompanhando aí esta imagem, o prefeito municipal ao lado do deputado Ninio e representante aí da CINFRA e a gente vai trazendo agora uma entrevista exclusiva, prefeito municipal de Chiquira falando exatamente como foi feito isso, como está a situação para o andamento das obras Qual a empresa que vai ganhar a licitação? Algumas perguntas e a gente vai trazer as respostas agora nesta entrevista falando da MT-299 A gente, essa história é uma história que se arrasta por um grande tempo a gente não tem receio nenhum em falar porque a gente está procurando fazer a nossa parte que compete ao município, inclusive fazendo até parte do que competiria até o estado Então assim, a gente passou pela Câmara Municipal um projeto de lei onde os vereadores, que eu quero agradecer o entendimento, aprovaram e um valor para a gente contratar a empresa que fez o projeto do asfalto do terminal até a ponte da Leopoldina e esse projeto estava com problema, tanto é que foi dado a ordem de serviço para uma empresa a empresa veio e depois saiu e fez a rescisão junto ao governo do estado devido a esses problemas do projeto O que a gente fez? Foi pegar um valor, passar pela Câmara, fazer toda a parte legal e conseguimos contratar essa empresa e arrumar o projeto Então hoje não tem mais desculpa do governo falar O projeto está errado, não, o projeto agora está correto, está certo e a gente foi junto ao secretário adjunto lá da CINFRA e protocolou junto com o deputado Neninho o projeto Então o que é que agora? O deputado Neninho está fazendo gestão junto à CINFRA para que eles coloquem para licitar de novo para que tenha uma nova concorrência lá no asfalto para que se sagre vencedor uma empresa e venha fazer o nosso asfalto que está há tanto tempo aí esperando para que se aconteça essa obra Então eu quero deixar clara à população que a nossa parte nós temos feito Agora o município não faz asfalto Nós não temos a capacidade financeira para fazer 39,6 quilômetros de asfalto que nós tanto precisamos Agora uma coisa é fato Hoje o governo do estado, a secretaria de infraestrutura não pode falar mais que não tem um projeto adequado, correto da forma que tem que ser feito Então o município fez esse despende, vai gastar, pagou o novo projeto e protocolou na segunda-feira lá na CINFRA Eu quero acreditar que nós temos aí um governador que vem dando um respaldo para a gente em vários setores e que a gente consiga abrir essa licitação Tem um problema do período eleitoral que está próximo Mas assim, o que eu puder fazer, o que os vereadores e a gestão junto com o deputado Nenim pode fazer, a gente está fazendo para poder dar certo Agora, tem situações que são alheias à nossa vontade É uma questão do governo, é uma questão lá do andamento deles e eu não posso e não tenho como obrigar ninguém a fazer alguma coisa Mas a minha parte, a parte dos vereadores, a parte através do deputado a gente está tentando fazer para fazer essa tão sonhada obra E tão sonhada obra, né prefeito, uma MT bastante importante para a nossa região uma vez que ela liga várias cidades, ela liga várias fazendas porque tem até a outra parte também dos produtores, as pessoas que vêm e vão Com certeza, isso aí, além de ser uma demanda antiga, de uma promessa antiga junto ao governo, ela tem toda a parte de escoamento da safra tem todo um sentido em ela ser feita devido à logística e à produção do município Conseguimos, lá na CINFRA, está em licitação, vai ter uma licitação agora em abril e uma em maio do recapiamento daqui de Tiquira ao Mineirinho e do terminal ao Ouro Branco onde vai vir uma lama asfáltica, vai tapar buraco e sinalizar Então isso aí já é um ganho, vão ser quase 60 milhões de reais de investimento do governo do estado nessas duas recapagens Então o que é agora? Nós vamos brigar para o asfalto Então assim, o governo vem atendendo a nossa demanda, vem dando um respaldo E eu acho que ele não vai deixar de contemplar a gente nessa situação Falo de novo, tem a questão do período eleitoral A gente está tentando acelerar o processo para que consiga soltar essa licitação hoje Mas vamos torcer e fazer o nosso trabalho, como já vem sendo feito, para que isso aconteça